Música E hoje é dia de vestido aqui na Uber Se você veste até o tamanho 54, acha o seu vestido aqui Com certeza Com certeza absoluta Sim, até porque a Lili ama vestido, né? Então eu digo pra ela, ela é Maria vestido, ela adora comprar vestido E a escolha das gurias, a seleção dela, tá linda Olha esse aqui que legal Olha que lindo Ele é... Ele tem essa... Ah, não, eu pensei que fosse uma renda Não, não tem forro, não, não tem forro, Carla Aí ele ficou o máximo com esse acessório Sim, olha como modifica Assim ele fica uma coisa e assim dá uma modernizada, né? Adorei mesmo É, uma manguinha Esse aqui veste uns 54, né? Não, e esse aqui a gente fica super confortável, né? Tem muito Muito, vamos ver aqui Depois também, esse aqui, ó Esse recém chegou, a gente ainda tá recebendo mercadoria Estão tiradas com marinho, né? Aqui não é o preto, né? É com marinho Olha que delícia Na frente é tecido E atrás é uma malha lisinha, bem fininha Muito bom, tá? E ele vem com um cintinho pra quem quiser na casa Sim Dá pro mesmo modelo, só que com outra estampa Eu adorei essas rosas, eu achei elas finas A gente vai receber também a blusinha dela Ah, é? É um amor Achei lindo É, também atrás é a mesma Olha o detalhe do listradinho, cara De blusinho pra amor Não, ele tá lindo Essa mistura, assim, de estampa sabrada Olha esse Esse já é mais chique Eu acho linda essa mistura Ele é um liganete também, também achei lindo, adorei Uma mistura diferente, né? O gote, essa manguinha aqui também tá muito fina E o barrado Esse é um vestido que vai a qualquer lugar, não é? Exatamente Até pra noite de Natal, né, Carmen? É, que ele é bem chique pra quem vai receber em casa Que tem que tá confortável, mas com uma roupa linda Exatamente Ó, esse aqui é um jeans com essa... Dá pra fazer o ombro ao ombro, não é? Gordadinho em cima, dá Dá pra fazer ombro ao ombro Esse é bom pra aquela mulher que não tem muito busto Sim Não é? E ele não marca nada, como é jeans, né, Carmen? Não, tá lindo E agora uma sugestão pra noite de Natal É Porque tem gente que já começa a procurar, né? Roupa pro Natal, pro novo A gente sugere um passar sal Olha que lindo Essa é simétrica Branca Essa roupa tá linda Linda, né, Carmen? Ela tem um paetê embaixo que é bem discreto Mas ele tem um discreto que tu usa ela até numa outra situação de dia, não é? Sim, com jeans, tranquilamente Essa aqui tanto vai pro Natal quanto pra ano novo Sim E essa saia, ela é uma malha, mas ela tem pouco Essa saia eu achei ela um verdadeiro luxo Achei ela, assim, o quarto dela Veste muito bem Só tem ela em branca ou tem em preto? Só tem outras em preto, mas ela só em branco E esse aqui, olha que lindo Que lindo Esse também pras festas Esse enxerga ali dentro dele, porque será? Olha que lindo É um branderia, não é? É Lindo mesmo Esse aqui também é um que vai pra ano novo, não é? Sim Adorei E para aí que ainda tem um, tipo, tem um caça, olha que lindo Também tem um forrinho embaixo, uma na água Olha que lindo Não é chique isso, Carmen? Muito Eu acho maravilhoso Com a venda Dá pra ver a cintura se quiser Se quiser, deixa ele solto E se quiser, depois usa até em cima do biquíni É verdade Não é? Porque fica lindo Não, a Uber tem, assim, propostas super alinhadas Chiques E extremamente confortáveis Então, ó Vestiu até o tamanho 54 O lugar é aqui na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora O lugar é aqui na Uber O lugar é aqui na Uber